Ravel se diz E uns minutos, o amigo cochichado, ela agarrada e o vem dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o vem, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o vem, tu quer o vem, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o vem, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o vem, tu quer o vem, porque sabe que aqui tem Puxa, Rodrigão! Rodrigo Nasteca, jogando Fui no corró, tava bagunçado a nada, e todo mundo mexendo mal em malinho O moleque pegou uma novinha no canto, saiu rasgando no salão no minutinho E uns minutos, o amigo cochichado, ela agarrada e o vem dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o vem, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o vem, tu quer o vem, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o vem, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o vem, tu quer o vem, porque sabe que aqui tem Tu tá quer o vem, tu quer o vem, tu quer o vem, porque sabe que aqui tem Puxa, Rodrigão! Milton Moreno, o encanto do forró E onde eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxininho E onde eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxininho Pegar no gaxininho, eu vou pegar no gaxininho Eu vou pegar no gaxininho, amor não faça assim Eu vou pegar no gaxininho, eu vou pegar no gaxininho Meu amor não faça assim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gaxininho Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gaxininho Pegar no gaxininho, eu vou pegar no gaxininho Eu vou pegar no gaxininho, meu amor não faça assim Eu vou pegar no gaxininho, eu vou pegar no gaxininho Eu vou pegar no gaxininho, meu amor não faça assim E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no cachininho E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no cachininho Pegar no cachininho, eu vou pegar no cachininho Eu vou pegar no cachininho, meu amor não faça assim Eu vou pegar no cachininho, meu amor não faça assim Minha mulher se zentou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no cachininho Minha mulher se zentou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no cachininho Pegar no cachininho, eu vou pegar no cachininho Eu vou pegar no cachininho, meu amor não faça assim Pegar no cachininho, eu vou pegar no cachininho Eu vou pegar no garcine, meu amor, não faça assim Poxa, Rodrigão Rodrigo Tecla Botão, como ele Diretamente do estúdio Aé, aqui é moral, pai Olha, pega, olha o suelo Milton Moreno O Encanto do Forró Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E a novinha tomando balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E a novinha tomando balalaica É a Juzinha Tão gostosinha E na balada Ela vira as novinha E vem, vem É a Juzinha Tão gostosinha E na balada Ela vira as novinha Eu quero rir Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E a novinha tomando balalaica E diz Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E a novinha tomando balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E as novinha tomando balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E a novinha tomando balalaica É a Juzinha Tão gostosinha E na balada E na balada Ela vira as novinha E diz É a Juzinha Tão gostosinha E na balada Ela vira as novinha E vem Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E as novinha tomando balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E as novinha tomando balalaica Puxa, Rodrigão Uh! Luta morena Ao rio Bola a bicicleta E também do sul daeste Aqui é a moral, pai Uh! Puxa, Rodrigão Abraçou, vai, galera Galera da Bahia, Ceará Tocatins Galera de Minas Gerais Ravel CDs Seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Eu tenho um palácio enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um palácio enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, puxa Rodrigão Olha a pegada, vale o suelo Eu tô moreno, ao rio E o telefone, contato 011-987-387793 Viu, tô moreno, ao rio Olha a pegada, vale o suelo Na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papa Viu, na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Aí eu fico doido com o mestre, mamé Eu e meus amigos rodeados de mulher Tem uma olhada, eu tô com o baixo Com a mulher do cima Puxa amigo bom Puxa amigo de menina Na casa da vizinha, botaria na sala Vem, na sala E na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Viu, na casa da vizinha, botaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Puxa Rodrigão Olha a pegada Olha o suíço Junto o moreno Ao rio Alô, e sim Para na casa da vizinha, botaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Vem, na casa da vizinha, botaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Aí eu fico doido, com o mestre, o mamé Eu e meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô com o baixo, com o pato Mulher por cima Amigo bom Puxa amigo de menina Na casa da vizinha, botaria na sala Vem, na sala Na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Saiu lá na casa da vizinha, botaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Vem, na casa da vizinha, botaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Puxa, Rodrigão, olha a pegada, pode sumir Mildo Moreno, ao rio, balão em cima Mildo Moreno, o encanto do forró Ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Nacei a noite com a queiga do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Nacei a noite com a queiga do papai Tava no motel, telefone dela poupou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Ficava no motel, telefone dela tomou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Tava no motel, telefone dela topou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Olha essa mina, é o lanchinho do papai Tava no motel, telefone dela topou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Olha essa mina, é o lanchinho do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Nascei a noite com a queiga do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Oxi Rodrigão, costura meu filho Olha a pegada, olha os swings Tudo morena, ao rio Olha esse pique-dique-dique-dique-dique-dique-dique Mildo Moreno, o encanto do forró Ela pensou que amiga má, carinha de santa regatada no lar Mas se deu mal, me pôr no rolo, escola que ela veio Eu fui professor, se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, deu um vídeo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Já amanheceu, vou ir embora, deu um vídeo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa regatada no lar Mas se deu mal, me pôr no rolo, escola que ela veio Eu fui professor, se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, vou ir embora, deu um vídeo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Já amanheceu, vou ir embora, deu um vídeo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Amanheceu, vou ir embora, deu um vídeo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se de saudade eu ligo pra ti Puxa, Rodrigão Olha a pegada, olha o sonho Rio do Moreno Ao fim, olha o vizinho Abração meu parceiro, Jula Lima, estou é pro choro Chama a novinha na catraca que ela gosta Chama a novinha na catraca que ela gosta Rosa, roça na catraca que ela gosta Rosa, roça na catraca que ela gosta Pega Isabel e vai chamando ela no creu Pega Isabel e vai chamando ela no creu Creu, pega Isabel e chama no creu Creu, pega Isabel e chama no creu Corró tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega, vai até o sol raiar Sanfoneiro, puxa o bolo que eu vou cantando assim Desce novinha no colinho do véio 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 Puxa, Rodrigão Costura meu filho Dá uma novinha na catraca que ela gosta Tá roça na catraca que ela gosta Pegue a Isabel e vá chamando ela no creu Pega a Isabel e vá chamando ela no creu Pega a Isabel e vá chamando ela no creu Creu, creu pega e sabe chamar no creu Corró tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega, vai até o sol roiá Só vou mirar o bolso pole que eu tô cantando assim Desce novinha no colinho do véi 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 Puxa, Rodrigão! Desce no colinho do véi Edu de Vulações, o moral de Rafael Chapeiro Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Trazendo a pisadinha, só falando de amor Ei galera, meu tumore não chegou Fazendo a pisadinha, só falando de amor É a nova dança que você vai aprender Meu tumore não ensina e você vai ter que fazer Ei, 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 dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Os tuos! Olha a pegada Olha o swing Abraço pra galera da Bahia Olha o que riu Olha o que riu Olha o que riu Olha o que riu Eu fiz a cunha Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Trazendo a pisadinha, só falando de amor Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Trazendo a pisadinha, só falando de amor É a nova dança que você vai aprender, eu tô morrendo ensinar e você vai ter que fazer É a nova dança que você vai aprender, eu tô morrendo ensinar e você vai ter que fazer Ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Puxa, pô Abração pra galera E ruda meu corelo em nas redes sociais Grande abraço e meu corelo Juntos, pessoal Meu parceiro Ravel C10 Meu parceiro Chico C10 Vou deixar a galera aí Grande abraço e meu corelo Ravel C10 Música 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 Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão Nós combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Música Abraço pra galera da Bahia Galera do São Paulo Música Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Música Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Música 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 Desça daí seu corno Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Seu corno Quequear Você levou Foi ganhando Põe asa pra ruar Puxa o outro galo Música Tuto Moreno É aquele cara que está ali no quarto andar Desesperado Tentando se jogar Ele falou por ganhar da sua amada Mas a desgraçada Pusou com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram lhe ajudar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra me exalubar Desça daí seu corno Desça daí Desça daí Desça daí Seu corno Quequear Você levou Foi ganhando Põe asa pra ruar Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Quequear Você levou Foi ganhando Põe asa pra ruar Arrocha Rodrigão Desça aí Essa música A galera daqui Ginga FM Parceiro Marcelo Santos Parceiro Edmário Toda essa galera aí Da Ginga FM Arrocha Arrocha Quem é aquele cara Que está ali No quarto andar Espendurado Tentando se jogar Ele falou Que foi ganhada A sua amada Mas a desgraçada Fuziu com o carreteiro Ela vivia Na mesa Do camaré E seus amigos Tentaram lhe ajudar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra me exalubar Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Chifrudo Desça daí Desça daí Seu corno Quequear Você levou Foi ganhando Põe asa pra voar Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Quequear Você levou Foi ganhando Põe asa Pra voar Moxão Rodrigão Arrocha, arrocha Abração pra galera da Bahia Galera que curta o Mildo Moreno aí Galera de Cansansão Montes Santos Peuquice da Cunha, Fijinho Montes Santos Grande abraço a todos meus amigos e minhas amigas Todos meus familiares Apoia Mildo Moreno E ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou Gaia E que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele Eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar, o que tava passando Falou que levou caia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele, eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Cornil falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Cornil falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Cornil falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Cornil falido Transcrição e Legendas Pedro Negri